Técnicos do CETEX, Centro Tecnológico do Exército, com o apoio do CAEX, Centro de Avaliações do Exército, fizeram teste de desenvolvimento do sistema MSS 1.2 AC, Míssel Superfície-Superfície, Antitarro de Médio Alcance. O teste foi acompanhado pelo chefe do CETEX, General Armando, o chefe do CAEX, General Castilho, além de engenheiros, técnicos e militares. Míssel tem o objetivo de proporcionar segurança ao retirar de operação um equipamento agressor, não necessariamente vindo a destruir o alvo. E ele é capaz de atingi-lo a uma distância de até 2 mil metros. Projetado no CETEX, ele está em desenvolvimento para atender as necessidades do Corpo Terrestre e da Marinha do Brasil. O projeto do MSS 1.2 AC é inovador e com uma tecnologia nacional. É desenvolvido por uma das empresas que fazem parte da base industrial de defesa. Utiliza tecnologias sensíveis, como cabeça de guerra, propulsão e guiamento e controle. Seu motor de aceleração faz o míssil chegar à velocidade de 250 metros por segundo. Guiado por um feixe de laser invisível e codificado, o míssil é capaz de fazer uma perfuração de mais de 50 centímetros em aço. Na parte de trás do míssil, ele tem um receptor que vai receber toda a informação, toda a potência do laser emitida pela unidade de tiro. E, através dessa potência, ele consegue decodificar e saber em que posição no voo ele está. Se ele está mais à direita, mais à esquerda, acima ou abaixo, até a chegada no alvo. O MSS 1.2 AC é mais um esforço da engenharia militar do Brasil. O domínio de toda essa tecnologia é importante para que o país consiga acompanhar a evolução dos novos blindados e, consequentemente, a evolução tecnológica dos mísseis anticarro. Sistemas de defesa com alta tecnologia embarcada são muito importantes para a dissuasão. Para mostrar que o país tem capacidade tecnológica, capacidade industrial para produzir armas que fazem diferença para a nossa defesa. O Brasil, pela sua relevância geopolítica, ele busca autonomia tecnológica e é nesse sentido que nós trabalhamos.